Quer saber como produzir conteúdos relevantes para o seu perfil político baseado em notícias e naquilo que as pessoas estão buscando na internet? Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te revelar todos os segredos. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Meter e ajudo você a produzir conteúdos para perfis políticos nas redes sociais. Uma das linhas editoriais que eu defendo bastante em um perfil político é a linha informativa. Por que eu defendo essa linha como criação de conteúdo constante dentro de um perfil político? Porque essa linha é o tipo de conteúdo que tem a probabilidade de ser mais relevante. Até por ser um conteúdo um pouco mais quente ou que a pessoa ainda não viu nos noticiários ou em outro lugar. Por isso manter a linha editorial informativa levando notícias e conteúdos que estão ali na pauta do momento é importante e vai conferir ao seu perfil uma maior relevância e assim também um maior alcance de audiência. Porque se a pessoa gosta a ponto de ser extremamente relevante para ela, ela vai interagir, ela vai compartilhar, ela vai comentar e isso também vai ajudar no engajamento do seu perfil. Por isso, quando você for trabalhar com conteúdos para as redes sociais do seu perfil político, procure considerar esses três eixos. O primeiro é o conteúdo planejado, que você pode criar um calendário de conteúdo. O segundo é o calendário de atividades diárias para divulgação da atividade parlamentar, aquela coisa que acontece ali no dia a dia e não tem muito como você prever. E por fim, esse calendário de notícias também. Por isso que é importante você ter no seu radar quais são os temas e as notícias mais importantes no cenário nacional, no cenário estadual e também no cenário local. Isso vai ajudar muito a sua criatividade a produzir conteúdos de pauta quente e relevante para a sua audiência. Vou te mostrar agora algumas ferramentas que eu utilizo para monitorar as notícias e fazer uma seleção daquilo que importa para os perfis políticos que eu atendo. Bora! E por incrível que pareça, uma das ferramentas essenciais para que você possa fazer curadoria de conteúdos informativos para levar para o seu perfil político é o Google. Ali, direto no pesquisar do Google, você já pode saber quais são os sub-temas relacionados a um determinado tema que as pessoas estão buscando no Google. Vou dar um exemplo aqui. Olha lá. O que ele trouxe para mim? Ele trouxe o que as pessoas estão buscando. Vou trazer aqui outro tema. Olha. Que bacana. Você consegue visualizar. Eu estou colocando, óbvio, um tema que é relevante para o momento que nós estamos, mas você pode buscar o tema que você quiser. Vamos colocar aqui infraestrutura. Infraestrutura. Olha só. Ele já vai preenchendo para mim. Então, eu posso, se eu, por exemplo, tenho um parlamentar que eu atendo, ou se você é um político que atua na área da infraestrutura, com infraestrutura, você pode saber aqui o que você pode criar. Por exemplo, você poderia trazer aqui qual é o significado de infraestrutura, e assim poder ampliar o entendimento para a sua audiência. Então, não deixe de pesquisar no Google, porque ele é uma excelente ferramenta para te ajudar a desenvolver a criatividade dentro daquilo que as pessoas estão buscando. E assim, o seu conteúdo pode se tornar mais relevante também para a sua audiência. Uma outra ferramenta essencial do próprio Google para te ajudar a produzir conteúdos informativos para o seu perfil político é o Google Trends. Vai lá no Google, digita Google Trends, você vai cair aqui. E aqui você pode inserir um termo de pesquisa. Quando você insere esse termo de pesquisa, ele já mostra para você uma evolução da própria pesquisa. E você pode colocar qualquer tema. O bacana é que você também pode comparar com palavras semelhantes, com sinônimos. E para que serve? No que vai te ajudar a comparar palavras? A você modular a sua comunicação voltada para aquilo que as pessoas mais pesquisam, da forma como elas mais pesquisam. Mas tem mais aqui. No cantinho, tem esses três risquinhos. Você pode também verificar quais são as principais pesquisas. E é aqui que vem o ouro da coisa. Aqui eu consigo saber quais são as tendências de pesquisas diárias. O que as pessoas estão pesquisando. Então, tem alguns termos aqui. E você pode dar uma olhadinha. Nem sempre vai ser conteúdo político, óbvio. É o que as pessoas querem saber do Google. Temas relevantes, o que está na mídia, futebol. É o que sempre gira por aqui. Mas eu também consigo ter uma tendência de pesquisa em tempo real. Então, o que está acontecendo no mundo que eu posso transformar? E aqui ele acaba mostrando para mim o boom de pesquisa. Então, posso dar uma olhadinha aqui. E posso tentar encontrar alguns temas que eu posso trazer e adaptar para o meu conteúdo político. Mas aí vai muito da sua criatividade. Em saber pensar o tema que é relevante. E transformar ele para um conteúdo informativo dentro das suas redes sociais. Não adianta eu só vir aqui e olhar e falar. Ah, isso não, isso não, isso não. É você desenvolver a sua criatividade. Porque criar conteúdos para as redes sociais é isso. É você buscar informações. É ter detalhes dessa informação. E transformar ela num conteúdo relevante. E nisso, o Google Trends pode te ajudar bastante. Um outro site para te ajudar a entender o que as pessoas estão pesquisando. Da forma como elas estão pesquisando. É o Answer the Public. Eu gosto bastante desse site. Ele é muito interativo. E aqui eu posso pesquisar. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vacina. Ele já puxou para mim. Eu tenho que só tomar o cuidado de escolher aqui o Brasil. Então, vou lá para cima. Escolhi aqui Brasil. O idioma também. Português. E aí eu clico em procurar. O que ele vai me trazer? Uma nuvem de palavras. Sobre o que as pessoas estão pesquisando. Você vai ver que aqui não tem só sobre vacina relacionada à Covid. Mas tem várias outras dúvidas que as pessoas podem ter referente a vacinas. E aí você pode buscar. Algumas pesquisas, inclusive, são bem interessantes. Vale dar uma olhadinha. Ele também traz com preposições e traz algumas comparações. É bacana porque o Answer the Public também traz em ordem alfabética. Isso daqui ajuda muito a desenvolver a sua criatividade para pensar em conteúdos relevantes relacionados a esse tema. E é o que eu falo. É o que as pessoas estão pesquisando no momento. E se as pessoas estão pesquisando no momento, a probabilidade da sua audiência engajar com o conteúdo mais apurado. Que você pesquisou e trouxe da forma como as pessoas estão buscando. É muito provável que elas vão engajar. Então, dá um confere no Answer the Public. Que também é um site fantástico para te ajudar a produzir conteúdos relacionados à pesquisa. E você pega lá o Google Trends e dá uma olhadinha no que as pessoas querem ver. Fez isso? Vai no Google. Digita ali no Google Trends o que as pessoas estão vendo. Puxa para o Answer the Public a palavra. Você consegue desenvolver um conteúdo fantástico que vai sim chamar a atenção das pessoas. Agora vamos trazer essa pesquisa também para o mobile. Eu tenho meu celular aqui e eu quero fazer as minhas pesquisas por meio do meu celular. Então, eu incorporei o hábito de manhã, já dar uma olhadinha. O que tem lá no Google Trends, o que tem de notícias. Mas eu quero ver pelo meu celular. Muito simples também. Se você tem iPhone, o iPhone tem como você colocar nele um espaço do Google. Eu vou mostrar para você como é que fica. E é muito simples de você ir olhando o próprio Google Trends sem ter que entrar no site e pesquisar. Direto no seu iPhone. Se você tem um Android, o sistema é um pouquinho diferente, mas você também consegue puxar as principais notícias. Existe um aplicativo chamado Notícias, que é do Google, que você pode instalar no seu Android e assim ficar por dentro das principais notícias. No próprio ícone do Google, no seu celular, se você clicar, ele já vai fazer uma busca de notícias que te interessam. A diferença é que são notícias baseadas naquilo que você normalmente pesquisa no Google. São duas formas também excelentes para que você saiba o que está rolando, o que pode surgir aí de conteúdo para você transformar e levar como informação para as redes sociais do político ou de quem você assessora. E por fim, uma última dica, não esqueça de dar aquela olhadinha geral nos principais portais de notícias. Eles também são bastante relevantes na hora de você escolher o que você vai levar de conteúdo para as suas redes sociais ou para os seus canais próprios. E se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdos como esse para que você possa melhorar a sua comunicação e marketing político no mundo digital. Um abraço e até breve!